Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias no mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando o site Criptofácil com o tema. Cardano dispara 23% durante correção e pode bater máxima histórica. Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer a vocês, inscritos, pelo apoio que está dando ao canal. Não sei se vou conseguir trazer vídeos amanhã, fica a desculpa. Se eu não conseguir, provavelmente domingo à noite eu vou trazer as notícias de sábado no domingo à noite. As notícias de domingo também. Tentarei fazer isso. Mas vai desculpando aí porque não sei se amanhã conseguirei trazer vídeos para vocês sobre notícias. Vamos ler aqui. Apenas uma criptomoeda está se destacando das 30 primeiras moedas digitais por valor de mercado no ranking do CoinMarketCap. A ADA da rede Cardano vem valorizando nos últimos dias enquanto praticamente todo o mercado corrige. Para quem acompanha o canal sabe que eu sou fã da ADA Cardano, do ex-fundador da Ethereum. O cara vendo os problemas que o projeto Ethereum tinha, resolveu criar o seu próprio projeto Cardano, que tem como criptoativo ADA. Ela terá no total 45 bilhões de tokens. E tem uma notícia aqui também no canal falando que a ADA Cardano em 2021 se tornará uma moeda descentralizada. E isso é muito importante para o mercado de criptomoedas. Nos últimos sete dias o token nativo da Cardano subiu mais de 19,2% e está sendo negociado em torno de 1,10 dólares. Ou seja, um pouco mais de 6 reais em cotação do real. Como é possível observar na imagem, acima nenhuma das outras comandas está sendo negociada no verde. A maioria está no vermelho. Só a ADA Cardano está no verde. E por quê? Quais são as razões da ADA Cardano que está acontecendo isso? Mas esse movimento isolado da Cardano não é por acaso. A empresa por trás da rede anunciou nesta sexta-feira uma nova linhagem de programação Clow. É aquela atualização que eu vinha falando para vocês, acho que desde o começo de fevereiro. Eu vinha falando que a Cardano iria sofrer um hard fork, só que seria um hard fork diferente do Bitcoin. Que o Bitcoin sofreu um hard fork e virou Bitcoin Cash. Ficou Bitcoin e Bitcoin Cash. Ah, da Cardano não. O hard fork que ela está sofrendo é como se fosse uma atualização do projeto. Isso simplificará o processo de execução de contratos inteligentes. Consequentemente, melhorará o processo de desenvolvimento e reduzirá custos. Ou seja, a ADA está quase se tornando uma Ethereum. Além disso, uma notícia recente pode ter ajudado a impulsionar o preço da ADA. Ao final, o fundo FD7, com a sede em Dubai e com 1 bilhão de ativos, anunciou que venderá 750 milhões de bitcoins para aumentar sua posição em ADA e Polkadot. Deixei essa notícia no canal, se não me engano, postei ela 6, 6, 6 e meia. Tem essa notícia aí no canal também. Entre aspas, este movimento vai, como efeito, levar à venda da maioria dos ativos bitcoins da empresa para comprar os projetos em crescimento Cardano e Polkadot, disse o comunicado da imprensa. De acordo com a empresa, aumentar o investimento nessas altcoins atenderá melhor os interesses dos investidores FD7 que procuram diversificar seus portfólios no crescente espaço de criptomoedas. Então, a ADA Cardano e a Polkadot estão recebendo um investimento milionário. Por fim, o Hard Fork Merit da Cardano foi confirmado para o dia 1º de março. Essa atualização levará tokens nativos e funcionalidade múltipla para a rede Cardano, multiativos. Então, o Hard Fork da Cardano acontecerá no dia 1º de março. Eu estava devendo essa data aí para vocês no canal, então agora já sabemos que a data do Hard Fork da Cardano, dia 1º de março, a Cardano sofrerá sua atualização. Talvez, como o mercado é muito imprevisível, talvez após a atualização a cotação cresce um pouco e depois dá uma corrigida que as pessoas começam a realizar lucro. Talvez. Ou talvez cresça para até o além, você vai saber como é que vai acontecer. O mercado é muito imprevisível, gente. Eu nem sou de ficar falando isso, de que vai crescer, não vai, porque não tem como prever. Pode acontecer de tudo. Como é que é? Compra no boato e realiza lucro no fato. Tem muito disso no mercado de ações. Às vezes você tem, por exemplo, a Oi BR3. Você vê um boato que uma empresa X vai entrar no leilão. Aí compra, aí tem o leilão, a empresa X ganha e aí vende. Então, as pessoas compram no boato e vendem no fato, no mercado de ação. Não sei se isso vai acontecer no mercado de criptomoedas, mas... Fiquem atentos aí. Dessa forma, o fork abrirá o caminho para a implementação de aplicações descentralizadas. Apps, tokens nativos e finanças descentralizadas. Para quem investe a longo prazo, gente, é importante saber a hora de entrar. No momento da correção, é importante você comprar. Às vezes você não compra na baixa, né? Na baixa é uma máxima, porque é muito difícil saber quanto é baixa. Mas você está vendo que está tendo uma correção e veio a oportunidade de entrar em. Entra. Lembrando, gente, não é indicação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Nesse sentido, com a atualização, a Cardano poderá se tornar uma alternativa atraente em relação a Ethereum. É o que eu falei agorinha. Nem é previsão de preço, eu nem olho, porque eu invisto a longo prazo. Espero que ela cresça muito daqui para frente. Então, essa é a notícia que eu tinha para trazer para vocês. Não sei se conseguirei trazer notícias amanhã, mas se eu conseguir, eu apareço aqui. Um abraço. Até a próxima. Tá bueníssimo. Tchau, tchau.